Olá, o meu nome é Jamina Anda Silva ou Podes-me Tratar por Fada Mina. Este é um livro, o livro das mensagens encantadas que agora está disponível em todas as livrarias para que tu possas descobrir e ler a tua própria mensagem encantada. É um livro para ser partilhado em família, com os avós, com os pais, com os irmãos, com quem tu quiseres ou simplesmente ter os teus momentos a sós com o livro. É um livro também cheio de imagens lindíssimas para que tu possas pintar à tua maneira, expressando a tua criatividade. É um livro também para sentires o encorajamento, a coragem, a calma interior, antes de ires para a escola, quando fores brincar, ou quando fores para a natureza, ou quando estiveres em casa. É um livro teu, mágico, para que tu possas ter sempre mensagens de encantamento contigo. Está disponível em todo o lado. Espero ver-te com o livrinho muito em breve. Obrigada! Tchau, tchau, tchau!